Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, 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 vou te comer Tô pinê, tô pinê, tô pinê. Tô pinê, tô pinê, tô pinê. Vou falar vinhente e solta até. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar como qualquer pé. Broad sentar, Capicol tá em pé. Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, então vai caralho Novinha de dia tema, vai dar problema, se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai dar problema, vai dar problema, se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vou vingar de nada, vou vingar de nada Pode me dar Pode me dar Pode me dar